Olá estudantes, olá família, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Graziele Félix, podem me chamar de Grazi. Estarei trabalhando com o componente curricular de ciências para o terceiro ano. Como o slide já está mostrando, nós vamos trabalhar hoje um tema, produção do som. Eu gostaria de pedir que nesse momento a família, as crianças se preparem, que nesse momento não haja muito som, que é um momento de concentração, onde vocês vão estudar e vão aprender um pouco mais. Nosso primeiro slide, o som. O que nós estamos vendo nas duas imagens? Uma menina tocando flauta e uma moça gritando. Essas duas formas são formas de som. O que significa som para nós? É tudo aquilo que o nosso ouvido pode ouvir. E no nosso mundo existem sons por toda parte. Todo lugar que você for, você vai conseguir ouvir algum tipo de som. Pode ser o lugar mais tranquilo, que nesse lugar você vai ouvir algum tipo de som. Porque eles estão no nosso planeta em toda parte. Seja nos homens, seja nos animais, seja na própria natureza. Por todo lugar que a gente vai, existe emissão de som. E como que esses sons chegam até nós? Esses sons, eles chegam até nós através das ondas sonoras. Grazi, mas o que são ondas? Será que tem alguma onda por aqui? Não, não tem. Porque não é esse tipo de onda que nós conhecemos. São ondas sonoras. Elas chegam até nós, elas viajam através do ar e chegam até os nossos ouvidos. Se para nós o som é tudo aquilo que a gente pode ouvir, para os cientistas o som é tudo aquilo, tudo aquilo que pode vibrar, emite algum tipo de som. Então, o som para nós, tudo aquilo que a gente pode ouvir. E cientificamente, é tudo aquilo que pode vibrar, que são chamados de ondas sonoras. Agora, a transmissão desse som. Vamos ler o slide comigo? Vamos lá. A transmissão do som é possível porque a maioria deles nos alcança em razão da influência do ar. Ou seja, o ar age como agente transmissor do som. O que que quer dizer isso, Grazi? Quer dizer o seguinte, sem ar é impossível haver transmissão de som. Nós só podemos ouvir tudo aquilo que está em nosso entorno porque existe ar. Isso mesmo, esse ar que nós respiramos. Vou dar um exemplo para vocês, muito prático. Aqui na Terra, no nosso planeta, nós temos o ar para respirar. Mas lá em cima, no espaço, tem ar não. Lá não tem ar. Ou seja, lá todas as coisas que acontecem lá em cima, os sons não são emitidos. É por isso que nós não temos, nós não ouvimos nada que acontece lá em cima. Porque se a gente pudesse ouvir, seriam barulhos imensos. Porque lá em cima, o tempo todo existem explosões, colisões que a gente nem imagina. No cinema, vários filmes foram lançados mostrando muitos barulhos no espaço. Mas isso cientificamente não existe. Então, é uma coisa, uma curiosidade muito importante para nós. Que embora vocês sejam crianças, é algo que vocês não podem esquecer. Não existe som no espaço. O som só é possível aqui no nosso planeta. Agora nós vamos falar sobre as propriedades que definem o som. Duração, timbre, intensidade e altura. A duração é o tempo de produção do som, longo ou curto. Um exemplo disso para vocês. Professora, é para copiar? Professora, é para copiar? Perceberam quando o som é transmitido de forma longa e quando ele é mais curto? Professora, professora, são duas formas diferentes. É um exemplo prático para vocês entenderem essa questão da duração do som. Intensidade, é o volume. Forte ou fraco? Olha o exemplo no desenho. Um homem com um megafone e um passarinho cantando. Nem precisa explicar. O homem, o som é forte no megafone e o passarinho é mais suave, é mais fraco. Altura. É o que nos faz perceber se o som é grave ou agudo. Tem dois exemplos no slide. Tem um menino tocando tuba e uma menina tocando flauta. A tuba é um exemplo de um som mais grosso e a flauta, um som mais fino e isso nos mostra a altura. A gente pode perceber também na própria voz. A voz masculina, ela é mais grossa. A voz feminina, normalmente, é mais fina. O timbre é o que caracteriza de os diversos sons que reconhecemos. Por exemplo, o timbre, a gente, normalmente, é muito fácil de perceber o timbre através da voz humana. Cada pessoa tem a sua identidade no timbre. Raramente vai se encontrar duas pessoas que o timbre seja igual, igualzinho. Cada pessoa tem um timbre de voz. E esse timbre a gente pode perceber também, por exemplo, através de uma música. Quando você ouve uma música, você consegue discernir a voz, o som do instrumento musical. Você consegue discernir se é bateria ou guitarra. E mesmo que os dois estejam tocando juntos, você sabe que o som de um é violão, o outro é bateria, o outro é guitarra. E isso se chama timbre. Cada instrumento musical tem timbre. Cada animal, quando transmite alguma voz, é um timbre. E nós, os seres humanos, também temos o nosso timbre de voz. A voz humana é um fenômeno que existe desde o nosso tempo. E se apresenta de diversas formas, tais como o choro, o grito, o riso e sons da fala. É um dos meios de comunicação do indivíduo com o exterior, particularmente com seus semelhantes. A voz é algo muito importante para nós. Mas, Grazi, e aquelas pessoas que não podem ouvir? Eles não ouvem, mas eles emitem sons da mesma forma. Muitos perderam a audição no decorrer da vida. Então, em algum momento, eles ouviram como nós podemos ouvir hoje. E mesmo aqueles que não conseguem falar, que são chamados de surdos, eles emitem sons. Emitem sons com a boca, emitem sons com as mãos, com o corpo. E é disso que nós vamos falar agora. Os sons que podem ser emitidos com a boca. Quando você chora, quando você está tossindo, soluçando, cantando, gritando, são formas de produzir sons pela boca. E tantos outros mais, né? É um beijo, é um assovio e outros mais. Sons com as mãos. Quando você bate palma, quando você bate nas partes do corpo, quando você estrala, são sons que são importantes que a gente faz com as mãos. Sons dos pés. Pé com pé, pé no chão. Existem danças que o pé é fundamental, como o sapateado. Que a beleza da dança está toda nos sons que os pés fazem. Os sons produzidos pelos animais. Como eu disse anteriormente, tudo ao nosso redor produz alguma forma de sons que chegam até nós através das ondas sonoras. Se nós seres humanos produzimos sons, os animais também produzem. Nós já conhecemos diversos tipos de animais, né? Que são chamadas avós dos animais. Qual que é a voz do cachorro? É o latido dele. Do gato, o miado. Da galinha, ela vai cacarejar. O passarinho vai cantar. O sapo vai coaxar. E tantos outros animais. Grazi, mas isso é muito natural, né? Isso faz parte dos animais. Então, faz parte sim. Mas sabe por quê? É muito importante, é fundamental para eles emitirem esses sons. Por quê? Porque é através dessas emissões de sons que eles vão se proteger do predador, que eles vão chamar o bando, que eles vão sobreviver na natureza. Quando eles estão caçando, eles emitem algum tipo de som. Então, é fundamental os sons, a emissão dos sons para os animais. Nessa aula, o que a gente aprendeu hoje? Sobre o som. Nós aprendemos que os sons são vibrações trazidas pelo ar até os nossos ouvidos, que são chamados de onda sonora. Então, aprendemos a importância dos sons na vida do homem. Aprendemos que os sons estão presentes por toda parte. Enfim, nesse momento, eu vou passar para vocês algumas dicas de como usar a voz. Muita gente trabalha com a voz. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou trabalhando usando a minha voz. Então, é muito importante que a gente tenha todos esses cuidados com a voz. Vamos ler comigo esse slide? Beba bastante água em temperatura ambiente, enquanto estiver falando, em pequenos goles. Preocupe-se em manter uma alimentação equilibrada, sem grande número de horas de jejum. Mastigando bem, cada alimento a ser ingerido. Coma maçã, pois é adstringente e limpa o trato vocal. Use roupas confortáveis e de tecidos que absorvam a transpiração. Sono regular, momentos de lazer e atividades físicas também contribuem para uma boa produção vocal. Então, são dicas valiosas para a gente que trabalha com a voz. E para vocês que são alunos também, são dicas do dia a dia, para vocês cuidarem bem da voz de vocês. Agora, vou dar algumas dicas para vocês de estudo em casa. Vamos lá. Organizar o tempo. Monta seu plano de estudo de 20 a 30 minutos por dia. Evita celular ligado perto de você, né? Tocando com coisas que não sejam concernentes aos seus estudos. Você pode sim usar o celular para pesquisar, para assistir algum vídeo do seu estudo. Fique em um lugar mais silencioso possível. Desligue a TV, desligue outros sons que possam te incomodar para você estudar. Chame sua família, se tiver alguém que puder te ajudar nesse momento. Tire todos os dias um tempo para o seu estudo, para você exercitar a leitura. Nós estamos em tempo de aula remota em casa e é para isso que nós estamos aqui. E se você precisar de alguma ajuda, chama sua professora, seja no grupo da escola, seja na plataforma, no fórum que tem lá na plataforma. Nós estaremos sempre à disposição para ajudar todos vocês e o restante do tempo aproveite para ficar com a família, se cuidem, usem máscara se for sair, lava as mãos bem lavadas e vamos cuidar da saúde e evitar que esse vírus tão dificultoso se propague mais ainda. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Para acessar a nossa plataforma SmetGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço para todos e até a próxima aula!